Oi, meus amigos, queridos, boa noite aos internautas, né, àqueles que estão em suas residências, com a gente em pensamento e virtualmente, aqui na página do Centro Espírita Chico Xavier, para mais uma sexta-feira de estudo, mais uma sexta-feira em que estamos em vibração para a cura do mundo, para a cura do homem e para que a gente possa emanar boas energias. Então, continuando agora o estudo sistematizado que realizamos todas as sextas-feiras, continuamos, então, né, pensando, vibrando o Evangelho. E estou em casa, em sintonia com a nossa casa espírita, precisamos ainda, né, nos resguardar, estar nos cuidando mais do que nunca. Agora chegamos num momento em que realmente precisamos dessa força, precisamos nos cuidar e, nos cuidando, cuidamos do próximo. Cuidando do próximo, estamos praticando a lei maior do amor, o amor ao próximo, não é? Então, eu gostaria de dizer que estou com saudades da nossa casa, estou com saudades dos abraços, saudades dos abraços, saudades das palavras, saudades de estar junto, fisicamente. E na noite de hoje, farei, assim, uma leitura do Evangelho e uma reflexão sobre o capítulo 13, que estamos estudando, não é? Não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita. Vamos falar sobre caridade e no item infortúnios ocultos. Mas antes que a gente comece essa leitura e essa reflexão, eu queria pedir a todos que estejam vibrando na prece inicial, não é? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Altíssimo para que possamos, então, levar luz àqueles que necessitam, àqueles em que ainda as sombras e as trevas assombram os corações. Aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão em casa, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de um amparo, aqueles que precisam de um consolo, aqueles que estão em cuidados médicos, aqueles que precisam, enfim, da luz de Jesus. Dessa luz que vibra no mundo, por todos nós, que assim seja. Que tenhamos, então, minutos de estudo, minutos de conhecimento, enfim, minutos de aprendizagem. Eu peço desculpas caso tenha algum ruído em volta, mas são coisas que não controlamos, tá certo? Então, com fé, com amor, com gratidão, que inicio, então, essa reflexão e esse pensamento sobre o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E antes, né, da gente falar desses infortúnios ocultos, eu tô sempre aqui, então, a minha fala baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu gostaria de retomar o item 1 desse capítulo, que está em São Mateus, capítulo 6, o versículo do 1 ao 4, que ele vai falar sobre a prática da caridade, não é, sobre a verdade da caridade. Então, ele diz assim, ó, tem de cuidado, então, em não praticar boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis a recompensa de Deus, de vosso Pai, que estás no céu. Assim, então, quando derdes a esmola, não trombeteéis, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem louvados pelos homens, digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Olha que legal, que bonito, o que o Evangelho nos traz, ele fala de não, ostentar, ele fala de não dar os likes, né, a gente vive num mundo, nessa era de rede social, em que se busca likes, se busca curtidas, não é? Então, ele fala aqui pra gente o oposto, faça o bem, sem dizer a quem, e sem ostentação. E lá, prosseguindo um pouco mais, lá nos infortúnios ocultos, quando ele começa a falar lá no item 4, que é a base da nossa conversa de hoje, ele vai falar que nas grandes, então, calamidades, a caridade, ela se emociona e se observam, então, impulsos de generosidade. Generosos no sentido de reparar alguns desastres, o que são esses desastres que ele fala aqui. Mais pra frente a gente vai ver a historinha que Kardec conta aqui pra gente, né, nessa organização dessa história dos infortúnios, pra nos elucidar, né, essa particularidade dessa não ostentação da caridade, do porquê não fazer isso, não é? E ele fala o seguinte, ó, mas a par desses desastres gerais que acontecem, há milhares de desastres que são individuais, que são, então, particulares, que é de cada um, que passam muitas vezes despercebidos, os do que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos, então, e ocultos, são os que a verdadeira caridade, a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. É uma leitura de mundo, é uma visão de mundo, que ele nos convida, então, a ter sobre o próximo, sobre aquele que está ao nosso lado. Muitas vezes o sorriso é só fachada, muitas vezes o sorriso é só no rosto, mas por dentro existe um dilema, não é? Existe algo que intriga aquele nosso irmão. E aquele que sabe fazer uma leitura, sabe no momento certo falar a palavra certa, a palavra correta, ou dar aquilo que a pessoa precisa, dar aquilo que a pessoa necessita. E o interessante é que ele, nesse item, no item 4, conta pra gente uma história. Conta a história de uma mulher de ar distinto, mas assim, de traje simples, mas de olhar distinto, bem cuidada, e que leva sua filha. Ele fala uma mocinha tão modestamente, a gente subentende que seja sua filha vestida de forma modesta. E entra numa casa de aparência sórdida, e onde, sem dúvida, ela é conhecida, porque falam com ela, olá, senhora, boa noite, senhora, a saúdam com respeito. E perguntam pra ela, onde ela vai, onde será que essa senhora, mãe de família, mãe que leva sua filha, faz na casa, nessa casa, nesse casebre, né, onde tem uma mãe de família cercada de filhos, cercada de crianças. Quando essa senhora chega, ela vê a alegria naqueles rostos, e fala, emagrecidos, sofridos. E que vai acalmar ali, essa senhora vem nessa casa, acalmar então, todas aquelas dores que vinha sido trazida até então. Traz aquilo que eles necessitam, né, com meigas palavras, consoladoras palavras, pra aqueles protegidos dela. Que eles não são aqueles, ele fala que não é aquele que sai na mendicância na rua, mas estão ali, precisando do benefício, da caridade, e os aceitam. E ele fala, os aceitam sem corar, sem ter vergonha, aceitam, porque precisam. O pai dessas crianças, o marido dessa senhora, que recebeu a visita, desculpa, dessa senhora com sua filha, está no hospital, enquanto lá ela permanece, lá permanece o marido, ela não consegue trabalhar pra prover as necessidades dela família, dessa família. E graças a essa senhora, que vai até a sua residência, ela consegue então prover agasalhos, porque ele diz assim, não mais sentirão frio, não sentirão fome. Elas irão à escola agasalhadas, e para as pequenas, as menorzinhas, ela leva o leite, né? Se entre elas alguma adoece, a boa dama, a boa senhora, leva os cuidados materiais, e tranquiliza esse enfermo. Lá no canto da rua, fala, né, na historinha, e lá tem tudo aquilo que os seus protegidos precisam, né? Não lhe perguntam pra, não lhe perguntam qual é a crença dela, quais são as suas opiniões, porque o que ela mais considera ali, é que todos são irmãos, filhos de Deus. Terminando esse seu giro de caridade, ela diz para consigo mesma, eu fiz a minha parte, eu comecei bem o meu dia. Aí ele faz alguns questionamentos aqui na história, o Kardec. Onde ela mora? Qual é o seu nome? E ninguém sabe. Ela fez com a mão esquerda, a mão direita, não ficou sabendo. E ele fala uma frase assim, para os infelizes é um nome que nada indica, mas ela é o anjo, trazido à matéria da consolação. À noite, um conserto de bênçãos, então, se eleva em seu favor, ao bestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem, mas ninguém sabe quem ela é. E ele pergunta, por que o traje dela é tão singelo? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Olha que espírito! Porque faz a companhia da filha para que ela aprenda, que se deve praticar a beneficência. A mocinha que está com ela, sua filha, também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz que você pode dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa que é minha e você repassar, não é seu. Mas, nesse caso, se queres ajudar, é por merecimento. Quando visitar os doentes, dê uma palavra de consolo, ajude a tratá-los, faça com suas mãos as suas obras, confeccione roupas para as criancinhas, assim você estará dando de si. Desse modo, você sim, darás alguma coisa. E assim, aquela verdadeiramente cristã, prepara sua filha para a prática das virtudes que o Cristo ensina. E a historinha termina assim. Ela é espírita? Eu preciso ser espírita para ser caridoso, para praticar a caridade? E ele exclama o que importa. Não importa a religião, não importa seu nome, não importa a sua classe social, desde que esteja presente nela a sua caridade, a sua visão evangélica, o seu apostolado, né? Estar presente no mundo com os princípios cristãos. O que importa se é espírita? O que importa se é católico? O que importa são suas obras, as suas ações no mundo. Essa mulher no mundo leva, então, a caridade, né? Então, a gente vê ou não, né? Porque não precisamos de likes e não precisamos de curtidas para a caridade, não é? A gente vê esse trabalho oculto, a gente sente vibrando a caridade no mundo, não é? E quando a gente vibra a caridade, a gente pratica a caridade, a gente vê, então, uma propagação de energias positivas. Elas se propagam, então. Então, a gente vê nessa historinha aqui que é da importância da educação do nosso olhar, de educar o olhar, né? Somos o olhar da materialidade, da caridade aqui na Terra. O nosso olhar é material, mas o sentir espiritual está por trás dessa ação para o mundo. Então, a gente tem nessas vivências que temos nas aprendizagens, nos tropeços, a oportunidade de se educar. E não é se para si, mas é se para o mundo, é se para o próximo. E ensinar, né? O que essa mãe ensinou para a criança, para a sua menina, a sua mocinha, que é a que fala na história, né? A gente vê os termos aqui compatíveis com a época, né? A carruagem, a mocinha, essa senhora. Ela ensina o que? Ser generoso. Estar nesse sentimento de generosidade, sem ostentação. Mas como, não é? Praticando a beneficência. Mas é só ali, ela mostrou nessa história apenas a caridade material? Não, ela nos mostra a caridade moral e a caridade moral. A caridade visível, sem ostentar, porque ela é material, e a caridade invisível no comportamento e nas ações. E é doar. O que se pode dar? Naquele momento, o que essa mãe diz para a sua filha? Você, minha filha, o que tens para dar de material? Nada. Porque se eu te der, você vai estar doando aquilo que era meu. mas você pode dar um trabalho para um enfermo, uma roupa para a criancinha feita por você. Isso, muitas vezes, ou melhor, isso é uma caridade que está no trabalho, que está na ação em si, que advém de uma qualidade moral desse ser, não é? Somente damos aquilo aquilo que temos. Tem aí pensadores na área educacional que sempre reforçam esse sentido. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Só damos aquilo que temos. Só doamos aquilo que temos. E se guardamos para a gente é egoísmo, não é? Se guardamos aquele mundaréu de roupa, aquele mundaréu de coisa. Para quê? Qual é a necessidade? Ou qual é a necessidade de ter muito também? Não é verdade? Bom, obras úteis para o próximo, tanto no âmbito do invisível como no visível. Aí, ela dá um exemplo muito grande aqui, que é de educar sua filha. Aí, eu venho e falo para vocês da importância que temos, que tem a necessidade de se educar as nossas crianças, né? Ensiná-las a ser generosas, a ser caridosas, ensinar os princípios do amor, ensinar os princípios da caridade, não somente com palavras, mas também com ações. E como é difícil, não é muito fácil, não. Não é verdade? Bom, a hora que fala lá, não é? É espírita o que importa, né? O que importa ser espírita? O que importa a sua religião? O que importa é ser luz no mundo? O que importa é ser obreiros do amor? O que importa é ser obreiros caridosos? Aí, a gente vê a prática em fim da caridade. A gente vê dois elementos importantíssimos aí, que é a teoria e a prática. E quando eu sempre vou falar da caridade, a gente fala, né? Amor, justiça e caridade. Amor, vou pegar as duas palavras, amor e caridade aqui, e relacionando com a questão teórica e prática. Ah, não vou dar aula de metodologia de ciências, não, não é nada disso, não. É pra gente entender aqui um trechinho do evangelho, como tudo se conecta pra gente praticar o bem. Quando Jesus nos fala instruí-vos e amai-vos, amai-vos e instruí-vos, ele tá dizendo assim na teoria, instruí-vos e na prática, amai-vos. Relacione os dois, esteja junto com os dois. Conhecer para ser no mundo, nós somos o santuário de Deus, Deus habita em todos nós, deixemos que Deus, então, guie o nosso processo evolutivo, não é? Se um dia, né, a gente vê essa questão do despertar pra esse ser no mundo, com certeza vai estar a caridade junto, a gente vai entender esse princípio, compreender este princípio, não é? A caridade, ela não é pra aprovação dos homens. A caridade é uma prática do bem, não é pra dizer que você é melhor que o outro. Longe disso, né? Se Deus, então, habita em nós, que ele esteja presente aí, agindo para o mundo pelas nossas mãos, não é? É importante a gente colocar, né, nesse trecho aí, que a gente tá falando sobre que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, que fala, então, da caridade e sem pedir nada em troca. Então, eu não sou o ombro amigo porque um dia eu quero um ombro amigo. Eu não dou um quilo de arroz porque eu quero um quilo de arroz de volta um dia. Não, eu faço pela ação evangélica, pela ação do comportamento que o nosso processo evolutivo nos traz, não é? E esse olhar que eu falei lá atrás, essa educação, dessa leitura de mundo, é também a leitura dos homens, a leitura do homem que está no mundo e daqueles infortúnios que não são visíveis, não é? Os infortúnios ocultos que ele fala, mostra uma história, né, que essa mãe com o marido no hospital, com os filhos, vivendo naquela situação sem sair em medicância, alguém notou, né? Então, a gente sabe que podemos passar por esse processo também oculto, não é? Tem dias, assim, que a vida parece mais difícil. Nem sempre a vida está sendo tão fácil assim, né? Aí, parece muitas vezes que a gente não vai suportar certas situações, não é? Mesmo assim, pensando nessas situações, sejamos grato. A gratidão nunca pode ser escondida no nosso bolso, mas a gente sempre tem que tirá-la do nosso bolso, não é? Temos motivos incontáveis para sermos gratos. Motivos incontáveis para agradecer. Agora, você imagina se a gente pudesse voltar e apagar algum erro. Você voltaria e apagar? Poderia pensar assim, olha, eu errei há tanto tempo atrás. Se eu pudesse voltar atrás, eu apagaria aquilo da minha história. Olha, você voltaria? Eu acho que não. Eu acho que, no meu caso, eu acho que eu não voltaria. Eu ficaria com aquela frase que fica sempre nas nossas camisetas lá, quando estamos presencialmente, que a gente consegue ver, né? Lá de Chico Xavier, né? A gente vai fazer um novo começo? Podemos fazer um novo começo. Você voltaria? Eu não sei. Eu não voltaria. Porque os erros que a gente comete lá no passado são escolhas que nos moldam, que nos sintetizam, né? E que nos trazem até onde estamos hoje. E por eles a gente pode aprender. Não nos deixemos afundar nos erros e nas lágrimas que eles causam. Sejamos fortes. E lembramos que esses sofrimentos ocultos, quando dizemos um sim, vem sempre alguém para falar uma palavra naquele momento, uma frase que eu abro o Evangelho e você diz, olha, é para mim a espiritualidade sendo caridosa para contigo. Sejamos fortes. Sejamos fortes no Evangelho. Sejamos fortes na crença, no crer, no acreditar. Sejamos fortes na oração. Então, louvemos a vida. Louvemos, então, a oportunidade de viver. Não importa se a gente errou lá atrás. O que importa é o que vamos fazer daqui para frente, não é? Então, louvemos a vida. Não esqueçamos que Deus está em tudo. Deus está em ti. Deus está em mim, né? Digamos sim. Digamos sim a Deus. Porque a gente, dizendo sim a Deus, dizemos sim ao próximo, dizemos sim a você, dizemos sim a mim. Se erramos, bola para frente. Não é que a gente consiga, então, superar. E a gente não pode esquecer nessa dinâmica aí da mão direita e da mão esquerda, que existem diversas formas de ser caridoso, de praticar a caridade. Então, a gente tem até o evangelho um pouquinho lá na frente, já adiantando um pouquinho para a gente ampliar um pouquinho essa breve reflexão. Ele fala dos pensamentos, das palavras, das ações. Mas, não julgueis para não ser julgado. Se aquele próximo, aquele seu irmão que está ao seu lado, vive um drama, vive uma condição, um infortúnio dentro de si e você percebe. Não precisa ser explanando para o mundo ou explanando para ele essa sua percepção. Mas, existem formas da gente praticar esta caridade, né? Que é por pensamento. Mas, como, Lívia, como vamos praticar, então, por pensamento? Pela prática da oração. Orar por aqueles que precisam de uma prece do coração. Aquela prece que vem do coração e que possa consolar e que possa, então, aliviar. Podemos praticar a caridade com palavras, com bons conselhos. E não se esqueçam, né? Isso a gente tem que ter sempre. A pessoa tem que estar apta também a receber, a ouvir, querer. Lembra que eu falei do sim para Deus? Digamos sim. Quando a gente fala o sim, a gente abre a nossa conexão com a espiritualidade. E a prática pelas ações. Sempre com amor, sempre com benevolência. Lívia, é difícil praticar a caridade? Não. Não é difícil. É fácil. É fácil quando a gente consegue se desprender de si e começa a olhar para o próximo. É fácil quando entendemos que o egoísmo faz parte do nosso desenvolvimento. Mas o sim acontece quando eu me entendo como e tento modificar. Eu tento deixar de ser egoísta de coração, não da boca para fora. Eu tento deixar de ser orgulhoso, não é? E a gente está nesta constante prova no mundo, não é? Constante situação em que nos deparamos, muitas vezes, com Jesus falando para a gente assim, ó, bate na porta. Ó, seu vizinho precisa e você está enxergando? O seu irmão. Olha lá. Aquela sua amiga que há muito tempo. E, às vezes, a gente nem percebe pelo orgulho, né? Que acaba nos cegando, vedando esse nosso olhar espiritual. Lívia, mas como que eu consigo dar esse passo além, fazendo com que eu possa praticar a lei do amor, a lei da caridade? Lembra que eu falei da teoria e da prática? Instruir-vos e amar-vos pelo conhecimento, pelo conhecer. Até essa semana, um amigo dentro da doutrina comentou comigo, Lívia, mas a gente está nesse curso, não é? Você já conhece o tema, né? O que você está achando? Eu falei assim, gente, conhecer nunca é demais. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. Pontos de vistas, formas de compreensão do mundo, de compreensão da doutrina. Numa conversa, muitas vezes, a gente pensa assim, nossa, eu não tinha parado para pensar assim. Eu faço de outro jeito, eu pratico de outra forma, mas eu não parei para pensar. Eu vou tentar fazer dessa forma, é uma nova forma, um novo horizonte que se abre. E isso a gente tem que fazer com tranquilidade, com paciência, com benevolência, que sempre as respostas para esses infortúnios que às vezes a gente vive, essas condições, esses dramas que a gente vive, acabam por si só se esvaziando e a gente vai se tornando repleto de Deus, repleto de Deus em si. E quando a gente encontra Deus dentro da gente, a gente quer contar para o mundo, a gente quer sair falando para o mundo. Mas lembra do que eu falei, que ele fala que sem ostentações, sem likes, sem curtidas, é apenas ser, é apenas praticar o evangelho, é apenas, eu falo apenas, mas é de uma caminhada tão grande, não é? É tão difícil, mas às vezes as palavras vêm para a gente chamar atenção. É aprender e que sejamos essa luz no mundo, que sejamos esse amor no mundo, que sejamos, então, a caridade no mundo. E ele fala ali, terminando, já indo para o final, é só um item, é muito breve, ele termina a historinha da mulher que ele fala assim, como Jesus falava, ó, no seu lar, a mulher, né, é a mulher do mundo, como dona de casa, profissional, ela é. Mas se ignora o que ela faz, porque não quer outra aprovação, senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até a ela uma de suas protagonistas, desculpa, protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Ela apenas disse, silêncio, não digas a ninguém. Assim como falava Jesus, não precisa, não precisa, não tem necessidade, silencie, ore e siga em frente. Agradeço a todos vocês, falei que hoje seria muito breve, é apenas um item curtinho, mais de boa reflexão simples, tranquila, pra gente aceitar, né, que vivemos dramas, não é? Vivemos, isso é rotineiro aí, mas que também temos a possibilidade, temos aqueles anjos que aparecem em nossas vidas e que nos auxiliam, nos ajudam e nos colocam sempre pra cima. Caminhando agora pro final, queria agradecer a todos que estiveram aqui comigo e com os amigos trabalhadores da casa, que estão aí em sintonia também, convidá-los pra uma oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja uma excelente noite para todos vocês, um bom final de semana e fiquem com Deus. Amém. Amém. Amém.